Siga aquele taco. Pronto, já estou-te a restar tudo. Tem mania que é independente. Eu disse assim... Ah, eu abro o meu guarda-chuva. Eu disse... Eu abro o meu guarda-chuva... Por isso, tipo... Abri o meu guarda-chuva, fiquei à espera que ela viesse para baixo do meu guarda-chuva e de repente vejo a abrir o dela. Vem assim? Sim. Duas vidas separadas pelo tempo. Tempo... Chuva. Estão separados pelo tempo. Olá, bom dia. Hoje é o dia de filmagens. E está a chover. Espera-me que você tenha que sair dia. Mas... Eu espero que... Seja só por agora, de manhãzita. Descarregue-te de manhãzita, porque por ali está menos nuvem. Espero que seja só de manhãzita. E que depois fique tudo bem. Veja... Saco de cama. É bolsinha. E a mochulinha toda cheia. Assim depois. Fornecimento de alantunes e mariarãozinhos. Sim. E a saco de cama é fornecido. Primeiro alantunes e mariarãozinhos. E depois dá tipo aquela voz bem rápida. É que eu usei as entelinhas. Ela quer que a gente vá de autocarro. Eu não quero de autocarro. Esquim, é para chegar todos nos meus pintos. Estás guarda-chuva. Estás guarda-chuva. Estás guarda-chuva. Estás guarda-chuva. Isto tenho meus pés. Vou ficar amolhados. Vou ficar amolhados. Já estou amolhada. Já estás a estrepixar. A minha frente já. É o que ela faz. Olha. Para deixar a passagem. Pegava um carro, ele vai melhorar todo. Vejam, vejam o típico povo português. Tentar melhor a mais número de pessoas possível. Caraca, são 20 minutos nisto. O vlog 2 é só isso. É só isso. Acho que não sei o português é só isto. Alguém é comigo. É uma melhor amiga. Não tenho nada a dizer. Não tenho nada a dizer. Brincou-me-te. 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 Viemos todos na Almeida. Estás feliz? Estás muito feliz. Super feliz. Super feliz. Super e super mega feliz. André, dize-me as palavras. Quem veio de carro perdeu isto. Quem veio de carro perdeu isto? Player deusions! Que o jumbom rindo, para ao présento. Foram views. Relativamente a uma galeria. Bem pelo menos. Morre olhar para para a janela. Para o Senhor! Por ter referência em uma galeria. Eu tenho o mapa Eu tenho o mapa Quem está a fazer a outra deve O outro gajo está a fazer o cara lá mais à frente Com mais ervas? Só passaram uns dias Só passaram uns dias Passaram quase duas Epa! Há duas semanas Mais mais Está diferente a sério É a primeira vez que a Castilhano É um taxi na vida A sério? Tenho de perguntar como é que foi a experiência Tenho de perguntar como é que foi a experiência Como é que foi a experiência A nossa rica quinta Esta quinta Tenho xixi Sim, não esqueça de bater outra vez contra qualquer coisa É a Miranda É o nosso produtor Eu não sei se É a mulher Mas agora falamos isso à mulher É a esbuesnito Isto é a esbuesnito Por por causa que cada vez foi difícil ali na calça A da Loreira Cada hora morde a noite Cada hora até está meio ano O melhor mês é de Catering O primeiro ano O primeiro ano Primeiro ano e meio Primeiro ano e meio Máquina de café Eu não sei mexer nisto A Rita não sabe mexer nisto Fruta, pão, bolsas Serias, café, café, muito café Muito café E aí começou o cheio de trançamento agora Agora se tu... Vou te chamar abres um pacote de café Que não abre Que não abre Um pacote de café que não abre Eu vou fazer bodega Ahhhhhhh É piso Hummm Hummm cheirinho Cheirem Cheirem Hummm Hummm Gosto bem do cheiro de café por acaso Bem bom Agora põe isso aqui Confio Ahhhhhhh Agora é só aplicar As senhoras da quinta estão a preparar um casamento Já tem isto chegado o pessoal das filórias Nós vamos chamar aqui uma cena acho eu A fazer a sala Acho que é a sala que vai ser aqui Vem-te ir à quinta Vamos começar a filmar Ai que giro Vamos começar a filmar às 9 Sim estou a falar para a camera Queres dizer qualquer coisa para as pessoas? Não tem pão Tem que estar comendo pão Sim mas vamos começar a filmar às 9 Já vamos começar a filmar às 9 E está previsto para acabar às 5 da manhã E à manhã começámos às 10 A que horas é que começámos a manhã? Não sei mas aqui deve ser um bolo de noiva Tinha escrito às 8h É que eles estão a preparar o casamento Tinha escrito às 8h É que eles estão a preparar o casamento Tão lindo Estás a filmar? Não está nada Até a mãe Eu estou a ter a força para gravar Não sei não é isso Mas agora estou a cantar esta parte Tu fazes vlog com essa vlog Tu tens a vantagem de virar o ecrã Para ti para fazer vlog Eu tenho que adivinhar se estou a enquadrar ou não As pessoas podem saber se estou a enquadrar ou não Tenho que adivinhar Tenho que adivinhar Tenho que adivinhar Como é que começa a música? É com o Peca a cantar Cheio da minha estrela Vou te dar um bom pecado É uma palavra Muita ação É que eu tenho que ir em vez Não vou olhar Vou ficar assim Vou ficar assim Vou ficar assim O que é que faz? Estás a fazer vlog Estás a fazer vlog Estás a fazer vlog Estás a fazer vlog Sim senhora Estás a fazer vlog E eu não disse Como é que é que é? Diz Estás pronta para mais Estás pronta para mais Estás pronta para mais E agora vamos filmar a cena do carro Que não há meu carro Não é este carro Não é este carro É aquele carro Não É este? Não é aquele carro É um dos carros É um dos carros Acho eu E é isso Vou voltar para trás Amiga pata Ah meu Deus Ah tão Ah não Tu diz o câmera Anda Qual é? Ele está a filmar Estás a fazer vlog Estás a fazer vlog Olha a Catarina Estás a chora Que aquilo Estás a ser feita Está a ser feita Está em processo de ser feita Só que estás também menos escuro E esta câmera é horrível Estás a fazer filmar a noite Bad moment Não tens a ser feita Está aqui Está Está Mas esta É dos meus vlogs Deixe começar assim Estamos aqui reunidos No meio da Serra de Sintras Estamos aqui Estamos aqui perdidos Não sei se para sobreviver ou não Para o tio Forcar Aí está a voz boa Pode dormir, pode dormir. Eu agora monto as coisas. Não, não estava dormindo. Não consigo. Oi, ouve lá, já chega. Isto fica sem bater. Ponta para ela. Que trindade de me enxerrar o secador. Eu preciso também. Mesmo? Ponta para o secador. Eu também tenho uma cabeça. Ai, credo. O que é aquilo? Alguém para ali. Não sabemos quem é. É um carro.